Na manhã desta quarta-feira nós estivemos aqui na Prefeitura Municipal de Canarana junto ao gabinete do secretário de Finanças, o Esda e Fábio para trazer informações a respeito dos descontos do Alvará para esse ano de 2023 Descontos esses que chegam em até 30% O secretário nos deu entrevista coletiva para as emissoras aqui do município contando dos benefícios e mais detalhes para você agora na TV Nova Web Bom dia a todos, né? Nós estamos com o intuito de estar fazendo uma arrecadação melhor esse ano porque a Prefeitura está com muitas obras aí na cidade desenvolvendo os quatro cantos da cidade e a gente precisa do recolhimento do Alvará E a gente conta com todos os contribuintes Hoje a gente tem três opções para pagamento Três de março são 30% de desconto Sete de abril 20% de desconto E cinco de maio com 10% de desconto O contribuinte precisa estar em dias com seus impostos E isso ele está ajudando a cidade dele com um desenvolvimento melhor Nós estamos com três opções de desconto Então quem gosta de estar com seus impostos todos em dias aí Essa é uma opção bacana para estar ajudando o município colaborando com o desenvolvimento do município E pagando seus impostos em dias Como eu já frisei, né? É até 3 de março, né? 3 de março Que é o desconto com 30%, né? Então é 3 de março 7 de abril E 5 de maio, né? Onde que você está Sendo beneficiado com desconto, né? E depois é pagamento Sem desconto E tem a multa de juros ainda, né? Nós estamos fazendo a entrega também Vem das taxas de alvará Nos comércios, tá? Nos seus estabelecimentos Nos seus endereços declarados E caso queira, caso optem Pode entrar no site E pode vir pessoalmente também na prefeitura No setor de tributos Que a gente estará fornecendo a guia para pagamento E aí Que a gente estará fornecendo a guia para pagamento Obrigado.